Ela vem num bote Cabelo ao vento, meio dreadlock Cintura fina, diz que não se importa Sintonizada no sentido da pista Ana, qualquer óis Cuida do seu monstro Se tu passar e sentir o apago Noite envolvendo ao deslumbre do corpo Sintonizado no sentido da pista Unha, qualquer ói Unha, qualquer ói 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 Vai morar na mão Ambaro, pego, troco, dobrado, salgado, toco no ogudo estalo Comparo a mente solta, sigo cruzado, pisando em nada Salto a fogo, marco o que não foi dado É o que restou, solta a fera em ação de graça Nessa graça eu tiro o riso e ponho o brilho que me levou Pelos instantes, pelos instantes, pelos instantes Pelos instantes Pelos instantes Oh, 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 oh Amém.